Olá pessoal, nessa aula de hoje nós vamos aprender como que a gente estabelece o ponto de corte no endograma de forma a ver quantos grupos e quais grupos nós conseguiremos formar. Para quem não se inscreveu no canal, se inscreva e compartilhe os vídeos aí que sempre a gente está postando coisas muito legais. Mas, para a gente estabelecer o nosso ponto de corte, a gente precisa saber onde nós vamos passar ele. Por exemplo, se eu passar o meu ponto de corte mais nesse início aqui, eu teria a formação de 1, 2 grupos. Se eu passar o ponto de corte um pouquinho mais à direita, a gente teria a formação de 1, 2, 3 grupos. Se eu passar um pouquinho mais para baixo, a gente teria a formação de 1, 2, 3, 4 grupos. Você consegue observar que os nossos grupos, o que a gente chama de clusters, eles são definidos de acordo com onde nós vamos traçar na vertical o nosso ponto de corte. E esses grupos serão essas linhas horizontais que serão cortadas, que nos indicarão quais são esses grupos. Para a gente saber se esse ponto de corte a gente vai colocar mais à direita ou mais à esquerda, a gente pode ter critérios subjetivos, que a gente vai aprender aqui hoje, ou critérios mais teóricos, mais práticos, que a gente vai aprender na próxima aula. Tudo bem? Então, aqui iniciando nesse exemplo, nós temos aqui um conjunto de dados, onde a gente tem dados de 10 indivíduos, 10 genótipos, e para cada um deles a gente tem alguns dados de germinação. A primeira é a contar de germinação, a segunda é a contar de germinação, porcentagem de sementes, como era o número de sementes anormais, sementes mortas, retenção dessas sementes em peneira de 55 mestres, 75 mestres, retenção no fundo, ok? Nós já falamos na aula 2.1 que sempre quando a gente vai fazer a análise é legal a gente padronizar os dados. Então já tem aqui os dados padronizados. Então é muito legal que vocês assistirem aos aulas anteriores para vocês não ficarem muito perdidos. Mas vamos começar lá no R, vamos aprender como que a gente faz o dendograma, e depois a gente volta aqui, né, para a gente discutir como que a gente vai estabelecer esse ponto de corte. Então, vindo aqui no R, primeira coisa, né, abre o RStudio, tem uma aula que eu vou ensinar como que a gente instala o RStudio, tudo bem? Como que a gente instala o R, como que a gente instala o pacote. Eu vou começar apagando a memória do R, remove list, igual a ls, abre e fecha parênteses, ctrl, enter. A gente conseguiu apagar a memória do R. Vamos ativar o pacote, basta escrever aqui, ó, library. Vou colocar aqui dentro o nome do nosso pacote, multivariate analysis, ctrl, enter. Só de fazer aí a gente consegue ativar o nosso pacote. Para instalar o pacote, é só escrever a função install.package, abre parênteses, abre aspas, coloco um número, um nome daqui da função, né, só para ficar mais claro, install.package, abre aspas, ctrl, v, aqui, ó, ctrl, enter, né, a gente conseguiria instalar esse pacote. Vou, então, iniciar abrindo um conjunto de dados de exemplo que a gente tem dentro do próprio pacote, que é aquele que eu mostrei ali, né, no slide. Se eu clicar data e apertar um tab aqui, entre parênteses, a gente já consegue ver todos os arquivos de dados que a gente tem como exemplo nesse pacote. A gente vai usar isso, dados.net. Vou dar um ctrl, enter, a gente consegue ver o nosso conjunto de dados aqui. Para a gente criar a nossa matriz de dissimilaridade, a gente vai utilizar uma função chamada distância. Se eu colocar a interrogação aqui, o nome da função, né, a gente já consegue ver o manual. Então, o que a gente precisa, né, eu vou escrever aqui, ó, d, consenso a nossa distância, vai ser, vou colocar dist, para não confundir. dist é igual a distância, abre parênteses, nosso primeiro conjunto de dados são os nossos dados, vou chamar aqui de dados.med, vírgula, o método, vamos colocar método igual a 3, para a gente fazer o teste, fazer a distância euclidiana média, vamos colocar 4, distância euclidiana padronizada. Então, método é igual a 4. Depois, vocês assistem ao 2.1, para vocês entenderem por que que é legal, né, a gente utilizar a distância euclidiana padronizada, ao invés de utilizar apenas a distância euclidiana, né, por que que é importante a gente fazer a padronização dos dados. De qualquer forma, a gente já criou um objeto aqui chamado dist. A partir dele, a gente consegue fazer o tendograma, né, então eu vou colocar aqui, ó, tendograma, como interrogação, para a gente ver o manual. O que que a gente precisa colocar, né? É, vou colocar aqui, tendograma, que é o nome da nossa função. Vou colocar aqui dentro o objeto dist, que a gente acabou de criar. Método. Vocês lembram que na última aula, a gente aprendeu, né, o método da ligação simples, se eu quiser fazer, eu vou colocar método igual a 1. Método da ligação completa, eu vou colocar método igual a 2. E a gente aprendeu também a fazer o método PGNA, que é método igual a 3. Então, eu vou colocar método igual a 3, porque eu quero fazer o PGNA. Se eu quisesse, né, fazer o tendograma utilizando outros algoritmos, é só mudar aqui um número, ok? Continuando aqui, ó, esse NPRM, mais pra frente eu explico o que que é. Né, esse PORT aqui, eu vou colocar, né, PORT igual a FALSO. Na próxima aula, nós vamos colocar aqui o MOGENA, vamos colocar o que que é o teste MOGENA, né, mas nessa aula aqui, nós vamos utilizar um critério subjetivo. Só de eu dar o CTRL ENTER aqui, ó, e aqui em PLOT, a gente vai ver o nosso tendograma. Né, eu vou salvar ela dentro de um objeto chamado DEND, igual a isso, vou dar outro CTRL ENTER aqui. E, se eu quiser obter um tendograma com uma figura colorida, bem bacaninha, né, que daqui a pouquinho eu vou explicar o que que é, eu posso utilizar essa função RETPLOT, colocar aqui dentro esse DEND que a gente acabou de criar aqui, né, na linha anterior. Vou dar um CTRL ENTER e a gente tem essa figura aqui toda colorida, tudo bem? Então, eu vou entender o que que a gente conseguiu fazer aqui. Vou voltar aqui no PowerPoint. Então, vamos lá. Nós temos aqui o nosso DENDograma, tranquilo. Nós precisamos estabelecer qual que é a altura que nós vamos passar a nossa linha para formar os nossos clusters. Se eu passar aqui em cima, eu vou ter dois grupos. Se eu passar aqui um pouquinho mais pra baixo, eu vou ter três grupos. E, à medida que eu vou descendo esse nosso ponto de porte, né, nós vamos ter a formação de um número maior de grupos. O que que nós temos aqui na direita? Nada mais é do que o nosso DENDograma, só que ele está invertido. E a ordem com a qual está sendo colocado os tratamentos aqui está um pouquinho diferente. Mas esses dois DENDogramas, eles nos dizem a mesma coisa. Olha só, o 6 e o 8. Depois, o bracinho mais pequenininho que a gente tem, o 2 e o 4. Depois dele, um pouquinho mais alto, o 7 e o 8. Esse 7 e o 8, ele está junto. Depois, aqui, com o 3. Então, se a gente for olhar, é o mesmo DENDograma. Só mudou aqui a ordem dos tratamentos. Mas, por meio desse DENDograma, fica muito fácil a gente estabelecer os nossos pontos de corte de uma forma subjetiva. O que que acontece? Para nós estabelecermos os nossos pontos de corte de forma subjetiva, isso pode ser feito olhando a formação de grupos de forma abrupta no nosso DENDograma. Então, se eu for olhar isso, a formação de grupos de uma forma abrupta, eu colocaria meu ponto de corte aqui. Porque eu tenho dois grupos de uma forma bem abrupta que a gente está tendo a formação de um outro grupo. Mas isso é algo muito subjetivo. Alguém poderia achar, vou passar aqui. Eu, para mim, acho que se eu fosse OENDEC no DENDograma, eu tenho uma mudança muito abrupta se eu colocar um corte aqui. Mas isso é o problema da subjetividade. Cada pessoa consegue imaginar uma forma diferente de resolver o problema. Por isso que é muito importante a gente utilizar outros métodos que a gente vai aprender nas próximas aulas. Mas vamos continuar aqui. A gente pode estabelecer o ponto de corte, olhar uma mudança abrupta no nosso DENDograma, em relação à formação dos nossos próstates. Ou a gente pode considerar também os nossos valores fenotípicos, que nos levou aqui a obter o nosso DENDograma. Eu coloquei aqui, só para a gente verificar, os nossos tratamentos, os nossos dados, na mesma ordem que está aqui nesse DENDograma. Então, eu poderia olhar. Meu 6 e o meu 8, ele tem os menores valores aqui de contagem, germinação, ele tem um baixo valor também. Ele tem altos valores aqui de sementes anormais. Então, fica legal da gente ver que o 6 e o 8 faz muito sentido. Eu considero ele como sendo um clúster, separado dos demais. Depois eu vou olhar aqui. Onde será que faz sentido eu considerar isso daqui como sendo um clúster, isso daqui como sendo outro? Então, eu olharia aqui dentro desses valores aqui de média. De forma geral, fica muito difícil a gente conseguir enxergar de forma clara o que está acontecendo do ponto de vista multidimensional ali nesse tanto de números. O que a gente tem aqui nesses desenhos é a mesma coisa que a gente tem representado aqui. Cores vermelhas são valores mais baixos e os tons azuis são valores mais altos. Então, o legal dessa figura é que a gente consegue ver esse tanto de número aqui, mas na forma de cores. De forma que fica muito claro a gente conseguir verificar alguns padrões que definem os nossos grupos. Por exemplo, se eu passar um ponto de corte aqui em cima, formando dois grupos, a gente consegue ver que a gente teria um grupo caracterizado por ter baixa contagem de germinação, baixa germinação. E um outro grupo aqui em cima, que seria grupos que tem como peculiaridade o fato de a gente ter maior estimativa de primeira contagem de germinação, de segunda contagem de germinação. Por outro lado, se eu passar o ponto de corte um pouquinho aqui mais para baixo, eu vou ter a formação aqui de três clusters, faz sentido também que a gente teria aqui um grupo onde a gente teve aqui uma baixa contagem de germinação, uma baixa germinação, alto valor de plantas normais e uma baixa quantidade de sementes mortas. No segundo cluster, imaginando o ponto passando mais ou menos aqui, nós teríamos também baixa contagem, baixa germinação, um valor um pouquinho maior de sementes normais, mas um valor muito alto de sementes mortas. Se a gente for a esse outro lado, a linha passando aqui, o ponto de corte nessa altura, então um cluster, dois clusters, três clusters. O cluster é formado aqui por isogenóticos, que se caracteriza por a gente ter valores mais altos aqui para a retenção de fundo. E um outro cluster, que seria esse último, que seria formado aqui, a gente teria todos esses tratamentos restantes. Para mim, a forma mais coesa da gente fazer essa divisão seria isso mesmo, passando o ponto de corte bem nessa altura aqui, onde eu teria um cluster, dois clusters, três clusters, quatro clusters. É óbvio que outra pessoa pode achar interessante passar o cluster um pouquinho mais para cima, ou melhor, passar o ponto de corte um pouquinho mais para cima, ou um pouquinho mais para baixo, para formar mais ou menos grupos. Mas eu acredito que se a gente passasse aqui nessa altura, do ponto de vista fenotípico, é que a gente conseguiria explicar os nossos grupos direitinho. Então, do ponto de vista visual, é isso. A gente olha os padrões que a gente tem em função das estimativas de cada uma das nossas variáveis, a fim de a gente ver onde faz mais sentido a gente passar a nossa linha de corte para a gente obter os nossos grupos. Eu acredito que passando nessa altura aqui, eu teria a formação de quatro grupos, onde a gente consegue explicar de forma clara o que está acontecendo, ok? Mas isso é muito subjetivo. Na próxima aula, a gente vai aprender como que a gente faz isso de uma forma menos subjetiva, considerando aqui alguns critérios práticos. Nós vamos aprender o teste de hemogena na próxima aula, tudo bem? Então é isso, pessoal. Se inscrevam aí no canal. Se tiver alguma dúvida, deixem aí no chat, que depois a gente responde, ok? Até a próxima aula!